Coisas que nunca comi ou evitava comer. Hot Pot, que é a versão chinesa de panelada, que por acaso é de cérebro. Estamos aqui em Chengdu, mais uma vez com a Sisi, minha guia turística aqui na China. Bom, no Brasil, quando dá um friozinho, a gente toma o quê? Uma sopa de cebola, um caldo verde. Na China toma o quê? Hot Pot. Que é o que a gente veio hoje aqui no Hau Chau... Huan Cheng Lao Ma. Que a tradução eu já sei, que é a Mãe da Cidade Proibida. É um restaurante muito, muito bonito e que serve o prato típico da cidade, que é uma panelada. Como que é feito? Você pede um sopa grande, aí você pede os pradinhos crus, aí você cozinha na mesa. Bom, interessante. E parece que eles têm um cardápio aqui bem, bem amplo de coisas, né? Olha esse aqui que bonito, o que que é isso? Esse carganda do porco. Então posso pegar esse aqui? Vou querer... Olha isso, o que que é um feijão? Não, é o rim do galinha. Você gosta? Nunca comi. Vamos comer junto, então, pela primeira vez. Esse aqui, bonito também. É língua do pato. É gostoso? É, muito gostoso. Bora. Nossa, e isso? Parece o cérebro. É isso, é o cérebro do porco. Do porco? Bom, vou experimentar. Demorou. Tudo bom? Primeiro vamos escolher a sopa. Sopa yeng yang. Pareceu bem complexo isso, o que que rolou? Eu não tava entendendo o que que significa grande e pequeno. Se você pedir duas sopas, tem que ser grande. Tá. Entendeu? Tudo bem, mas pediu a picante e a não picante. Isso. Hum? Hum? Ah, um desse, por favor. Esse é um. Um, acho que muito bom. Cérebro, só um. E uma cerveja? Pedi, ó. Eles têm, tipo, caseira. Um. Igual. Obrigado. Esse é. Nossa, que bonito. E meu Deus, que apimentado que parece ser. Não tem mais língua de pato. Poxa, que pena. Quer trocar pra outra? Pode ser uma língua de boi. Obrigado. Ó, começou a chegar já aqui. É garganta do porco. Esse sabe, né? O fígado. É rim. Rim. Ih, cérebro. O cérebro é muito um cérebro, cara. Língua de boi. Isso. É a sopa já tá fervendo. Só podemos cozinhar. E é só eu jogar ali a carne e esperar quanto tempo? Esse, tipo, cinco a sete, porque cada plato é diferente, né? Vamos começar com a garganta de porco. Esse aqui eu posso escolher, colocar nas... Nossa! E aí eu escolho se eu vou colocar na sopa apimentada ou na não. Vou começar colocando esse aqui na apimentada, pode ser? Começar bem. Vamos lá, vou colocar agora então um rim. Olha como ele é um molenguinho. O rim eu vou colocar na não apimentada. Vamos pôr uma linguinha na apimentada. Tá bom, eu gosto. E agora, cérebro. Olha só, ele é todo molenga. No apimentado ou no não apimentado? É apimentado, né? Vamos lá. Eu tô começando a ficar com o nariz meio escorrendo, um ardor nos olhos e vontade de espirrar. É, eu também. É normal, tá bom? Porque sai fumaça de picante. Enquanto aqui demora alguns minutinhos pra ficar pronto, por que que eles comem tanto disso aqui nessa cidade? Porque essa cidade, ela é muito úmida durante o dia, é muito pouco. Ah, fica muito pouca luz do sol. Sim, sim, sim. Tomar um hot pot pode tirar o frio do corpo. Especialmente com tanta pimenta assim. Falando em picante, veio esse molhinho aqui também aqui pra gente. O que que é isso? Alho e esse óleo, tipo óleo de pimenta. Você tira, aí passa aqui e come. Você acha que já dá pra pescar uma gargantinha ali? Acho que sim. E aí, cara, é encontrar ela aqui. Isso aqui é tipo um pesqueiro. Achei. Fora da garganta. Bom, vamos lá. Primeiro, apimentado pode acho. Cristo Redentor. Ela tem uma consistência bem firme e rígida. É quase um croque croque. Meio um chiclete na boca. A pimenta me dominou a boca por completo. Eu não consegui sentir muito sabor. Isso é função da pimenta. Vamos pra um rinzinho não apimentado. É. Pra dar uma folga. Vamos pescar nossos rins. Cara, é difícil, hein? Achei. Bom, se sinta um rim pra cada um agora, acho. Vamos lá. Isso. E agora? Brinde. Antes do brinde, a gente tem que... Na verdade, um molinho. Hum, interessante. Uma textura gostosa. Dá aquela desmanchadinha na boca. Eu gostei mais de não ter sido no molho não picante. E com o alho ficou bem, bem gostoso. Você sente a texturinha dele desmanchando. É, parece que tem várias alheias, assim. Alheias? É, tipo bolinhas. Várias bolinhas. Sim, exatamente. Várias bolinhas na boca. Antes de ir pra língua, devo dizer que estou suando. Tá funcionando. Essa é a ideia. Vamos lá, pesqueiro, pesqueiro. Ah, língua foi fácil, hein? Esse vai vir servido, hein? Devo dizer que tenho até medo de quanta pimenta veio aqui junto. Esse aqui a gente ainda passa no alho? Acho que isso não precisa, né? Vinde. Hum, eu gosto muito de língua. Eu já comi em várias formas diferentes. E essa... Pimenta demais. Mas deu um gosto diferente. Deu um gosto que eu achei bem interessante. Que veio algum adocicado, que deve ser da sopa. Que complementou muito bem o ardido que está até agora queimando na minha garganta. Sim, sabe o que é? Todo esse negócio. Parece pimenta do reino, mas não é. Um tipo de pimenta deixa a sua língua não sentir nada. Anestesia. Por isso ele chama má. É anestesia. Má é anestesia? Isso. Haja má para tanta pimenta. Antes de partir para o cérebro, confesso que eu estou um pouco apreensivo, porque é cérebro de porco. Porque é aquela coisa de, pô, não dá doença, não tem disso? Tá cozido. Esse óbvio, a temperatura já matou tudo. Essa é a praticidade dos chineses, cara. É óbvio. Jesus amado. É ver junto com a alface dele. Eles não se separam. Olha que bonitinho. Chegou a hora da verdade. Bom, vamos experimentar o nosso cérebro, né? Tem uma consistência aqui que parece uma gelatina, mas ficou bonito, confesso. Separadinho, né? É. E olha... Ah, olha só. Uou. Por dentro ele está branquinho ainda. Parece tofu. Então eu vou pegar esse aqui. Quer pegar esse outro? Cérebro de porco apimentado. E lá vamos nós. É muito curioso. A textura é muito, muito macia. A textura me lembra um pouquinho de fígado de galinha, que desmancha na boca e também é meio arenosinho. Mas o sabor é tão, tão suave que me lembra quase um macarrão. Para mim lembra um tofu muito gostoso, muito molho. E é estranho porque você vê as nervurinhas e tudo mais e você imagina que vai ser meio que como se fossem nervos ou alguma coisa assim, né? Alguma coisa que você vai fazer na boca. Mas não, é muito, muito macio. Parece um sabor de fígado, mas não é. E esse aqui, por algum motivo, eu não acabei sentindo tanta pimenta, não. Acho que o cérebro não absorve tanto, ele não chupa tanto a sopa e a pimenta. Porque dentro o tecido é muito tenso. Eu já acabei minha. Bom, eu vou terminar o meu cérebro aqui e fica só a minha recomendação para você. Hot pot na China ou em qualquer lugar, coma só se estiver muito frio, cara, porque você vai suar. Cara, fica tão, tão quente aqui dentro que chega a embaçar o vidro aqui, nível Titanic. E dá até para você desenhar aqui, olha só.